Desde cedo a gente aprende que temos que plantar para colher. Com o passar do tempo adquiremos experiência e descobrimos algo bem melhor. Nesta escola estamos desenvolvendo um projeto que realmente vai contribuir a melhorar as condições de alimentação e de cuidado pela natureza das crianças. É um esforço conjunto do time de Atlas, da prefeitura, da própria escola, dos professores, que a gente está muito agradecido. Você vê isso aqui, eu tendo essa oportunidade, cada vez mais você me faz sentir orgulho de fazer parte do time da Atlas e poder ajudar a desenvolver projetos como nós. E espero daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, esta iniciativa seja um exemplo replicado muitas vezes, não só aqui no Brasil, sino também no meu país, Chile, em México, em todos os países da região onde a gente tem projetos e, por que não, no mundo todo. Descobrimos que podemos plantar para o outro colher, que podemos ser pontes, reunir pensamentos e ideais. Desbravar, ampliar horizontes, despertar a paixão pelo ciclo. Esse é o nosso legado.